Já pensou em ganhar dinheiro dormindo ou de qualquer lugar do mundo sem aparecer? Aprenda com um dos maiores youtubers de todos os tempos a ter sua liberdade financeira e ganhar dinheiro com o YouTube sem aparecer e de qualquer lugar do mundo. Clique no primeiro link da descrição ou no comentário fixado para saber mais. O tempo que eu fui no Cariano foi muito legal, eu emagreci. O que ele falou aqui, o Danilo desistiu. Não, mas o que acontece, cara? Eu sou sedentário, aí entrou as férias, começou o rolo todo, eu voltei, depois parei e voltei e eu não consegui ir. Ainda tem o negócio lá com ele também? Não, não, aquilo lá eu gostei, por quê? Aquilo lá eu gostei. Eu fui num domingo fazer academia com o Cariano. Na segunda saiu aquelas notícias, Cariano investigado. Eu falei, graças a Deus, porque hoje era dia de leg press. E agora tem uma boa desculpa para não ir. Falei, ó, não dá para ir e tal. Não dá para ir porque o Cariano está com a banha, né? Mas as duas vezes que ele ensaiou uma volta, eu estava indo junto, foi as duas vezes que o Fantástico no domingo soltou matéria. E aí não foi. Eu acho que nós está prejudicando, porque toda vez que nós vai, dá problema para ele. Mas agora eu vou, o Cariano é muito gente boa. É. O período que eu fiquei lá foi muito bom para mim de saúde. Para mim também. Foi muito bom. Quanto tempo você ficou lá, Danilo? Eu fiquei quase 90 dias. Foi muito legal. Perdeu quantos quilos, você sabe? Cara, na época ali eu devo ter perdido uns quase 10. Pô, você estava falando certinho. Estava. Mas o que aconteceu? Isso aí que aconteceu com o Cariano foi no fim do ano. Mas não foi por isso que eu parei de ir lá. Parece que sim. Não, 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 não. Não, não, não. Porque o Cariano sabe. Se ele está assistindo, ele sabe. Eu fui num domingo lá, apertei a mão do Cariano e falei, Cariano, a semana que vem eu estou indo para o Orlando. Vou viajar. Na volta a gente volta a fazer. E aí eu apertei a mão dele no domingo. Na segunda apareceu isso. Então não foi por causa disso. Realmente entrou as férias. Eu sou um puta de um relaxado. Eu sou um cara que infelizmente a minha saúde é o último lugar. Eu trabalho, 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 trabalho. E aí a rotina vem. Mas eu quero continuar, estou tentando. Mas você não quer ter, por exemplo, eu não vejo em você. Mas foi demais. O Cariano é demais. Foi demais o período que eu fiquei lá. Não, eu não vejo em você, por exemplo. Eu agora estou buscando... Ele está curtindo. Ele está carinhando. Está carinhando o cheddar. Não, não, velho. Você não está batendo uma abronha para o cheddar. Está. Não, está louco. Está maluco. Não, você está carinciando. Deixa eu acariciar o cheddar. Eu só posicionei aqui o cheddar. Ele deixou aqui, tirou a sacola daqui. O cheddar está aqui. Está tudo torto. O cara deu certinho. Arruma, arruma. Tudo errado. Continuando, Danilão. Não, eu que estava... Eu queria introduzir algum assunto. Eu esqueci. Ah, eu, por exemplo... Eu estou atrás do bodybuilder mesmo. Eu estou... Você está com a meta. É, tipo, pega a digníssima do bola aqui. Porra, eu admiro para caramba a Gabi. Ela é... Até já faz tempo, é. Não, ela é trincada. Ela é... Porra. Eu até lembro quando ela vinha aqui com o bola. Eu falei assim, mano... Essa amiga do bola, eu não sabia nem o que é. Porque o bola é muito discreto. Eu não falava nada. Eu sou o melhor amigo do bola. Um dos melhores. Eu não sou o melhor amigo do bola. Eu não sou o melhor amigo. Um dos melhores. Um dos melhores. Um dos poucos. Até porque eu e o bola é muito engraçado. A gente não tem nenhuma afinidade em nada. Mas a gente se ama. Entende como é? A lealdade é acima de tudo. É verdade. E o que acontece? Aí eu falo assim... E o bola é muito discreto. E eu também não pergunto. Eu sou assim, sabe? Com meus amigos. Se meus amigos quiserem vir falar comigo, falo. Se não quiser, está tudo certo. Aí eu falo... O que o bola está fazendo com essa mina Miss Bodybuilder? Eu achava... O que é isso? Por que você achava de estranho o que aconteceu? Porque bola, bodybuilder, não combina, eu acho. Tipo assim, o de quem namorar uma bodybuilder. Uma saradaça. Você fala... Mano, é diferente. Mas enfim. Aí eu... Hoje eu quero essa... A minha meta hoje é bodybuilder. Chegar nisso. Eu vou ficar... Não igual o Mariani, mas... Porque esses caras estão aturbinados. Já com físico bom. Já com físico bom. Eu quero ficar um coroa gostoso. Mas você já é gostoso. Não, eu quero ser mais gostoso. Não, você já está no meio do caminho. Você já é coroa. Nem meio. Eu vou chegar no meio do caminho. Você já é coroa. Isso é verdade. No meio do caminho está aí. Eu quero ser um coroa gostoso. Ponto final. E o serei. Está determinado. Mas mais uma vez. Aí eu... Entrou as férias, eu voltei. Mas isso é uma desgraça, cara. Esse não é o problema. Eu sou sedentário. Mas o que eu digo é... Foi demais eu fazer com o Cariani. E eu ainda penso em voltar, cara. É mesmo. Eu não. Detesto a academia. Mas você não estava indo com ele. Eu estava indo. Era bom. Eu vou porque eu tenho que ir. Porque eu estou perdendo músculo. Por causa da bariátrica. Mas é um negócio. Lugar horroroso. Né? Detesto. Mas eu falo. Eu acabo de falar. Acabei de destituir a coisa. Está fazendo? Estou fazendo com ela. Eu não costumo. Não. Ela fala. Você começa aí. Você vai gostar. Não vai gostar. É uma bosta. Eu estou gostando. Você vai com puta ódio. Você vai nervoso. Aí você chega na academia. Não tem uma pessoa sorrindo. É. 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 Mas a turma gritando. Fazendo cara feia. É para hipertrofiar. Mas vai dormir. Não é um lugar feliz. Não é um lugar feliz. Feliz é o que? O boteco. Todo mundo rindo. Tomando um goró. Mas mata rápido. Comendo um hambúrguer. É isso. Aí é feliz. Todo mundo rindo. É isso mesmo. Mas a academia não é. Nem falar que é feliz. Porque não é. Eu vou. Eu estava começando a ficar feliz ali com o Cariani. Está começando. Mas você percebeu uma mudança do seu corpo assim de músculo? Músculo, não. É só o que é também. Eu não tenho. Eu sou um cara que eu tenho um hiperfoco, velho. Olha, nós saíamos da academia. Vamos ser honestos. Vai. Vai. O Cariani meteu. Nós vamos fazer uma. Lá na Zona Leste. Num bairro de italiano. Na Moca. Na Moca. Bicho, nós saíamos para a pizzaria. O Lá tem uns puta restaurante. Nós saíamos para a pizzaria. Não teve uma vez que eu saíamos da academia. Não foi uma pizzaria. Aí não vai dar certo. É que eu gosto da pizzaria do Ângelo ali. Na Moca. Nunca foi boa. Puta que pariu. Você vai no Balcão, você vai pedindo um pedaço ali, ó. É assim? É. Mas lá na Moca tem um monte de restaurante bom. Como é que é o nome? Pizzaria do Ângelo. Eu vou aparecer lá um dia. Pode aparecer. É bom? É demais. E aí a gente saía da academia e ia lá. Mas para repor. Era uma coisa meio de repor o carboidrato. Não comia uma proteína. Pizza não repõe carboidrato. Eu comia. Pizza não repõe. Pizza de calabreza. Verdura, porra. Não, mas sim. Tem a proteína. Uma vez o Cariani deu um puta fraga. Proteína? Porque o Diguinho me convenceu a ir na padaria, velho. Eu não. Você falou pra mim. Eu saí do show e falou, vem aí. O Cariani apareceu na padaria. Porque os caras assistiam a gente e começaram a dedurar pro Cariani, o público. Diguinho, o Danilo na padaria. Ele apareceu, velho. Deu um flagrante em nós, velho. Vocês comem do que lá? Pizza. Puta. Pizza. Refrigerante. Eu gosto de comer. Tudo que não pode, né? Tudo que não pode. Não, e ele ainda tentou amenizar. Nossa, o refrigerante é zero. Já é um bom começo. Ele é bem legal. Ele é muito gente boa. Eu gosto muito do Cariani. Ele dá uma força legal pra tudo. É isso aí, irmãos. Eu tô copiando o Igor Fina. Eu aprendi através dele. O Cariani, gente, eu gosto muito do Cariani. Você precisa juntar alimentação, mas exercícios. Ei, você tá brincando. A cara vai dar o nosso Mário? Ah, bom, você é ignorista agora. Por que você vai dar, se o negócio é nosso? Você tem essa mania, né, velho? O quê? O bagulho não é teu. Olha a barriga. Você percebeu que o bagulho não é teu? Olha a briga. Você sabe que isso aí não é teu? Olha a briga. Fica, mas é meu aniversário amanhã. Você é egoísta. Você tá fazendo dois amigos brigados. É meu aniversário amanhã. O Mário não é dele. Sim, mas ele tá dando um negócio que não é dele. Tem a educação. Ele dá o negócio que é dele. Tem a educação. Ele sentiu no coração. Eu vou pegar o carro dele e vou dar pra alguém. Ele não é meu também? Educadamente, você pode negar o presente. Porque você tá fazendo dois amigos brigados. Mas olha, eu gosto muito de você. Pode levar. Aê! São caras de mim. São caras de mim. Nelsinho Piquet, estamos aguardando. Nelsinho, precisamos de outro. Pelo amor de Deus, irmão. O Nelsinho Piquet deu esse presente. Mandou fazer. É da equipe dele. Da equipe dele. Pô, Nelsinho, manda outro. Pelo amor de Deus. Não mandou pro Diguinho. O Diguinho tá louco. Me ligando. Cadê a porra do negócio? Pode levar, Diguinho. Isso é demais. Já não dá. Você tá tão solidário. Dá o Fantomas também. Não, não, não. Aí não. Esse é meu particular. Posso falar? Posso falar? Não faz isso. Não faz isso, velho. Não faz isso. O Diguinho não merece. Não basta você ser o Zé. Gosta com o pau dos outros. O Diguinho não merece. Ele pega tudo que é dos outros. Dele não dá nada. Percebeu já? Sim, sim. As coisas dele não rela. Sabe o que eu fico? O que é meu aqui? Nada, é meu. Bota as bolas de vôlei pra ele jogar a bola de vôlei. As duas. Assinada pelo Zinho, não. Essa bola de vôlei. Então dá trouxa. Não, mas tá assinado. Esse aqui não tá assinado. Não, tá assinado. Não, mas esse aí você é legal. Esse é muito legal. Você viu o que tem atrás de você? Tem os dois capacetes. O capacete assinado pelo Nelson Piquet e o do Nelson. Tem esse ali, ó. Olha aí, ó. O Nelsinho e o Nelson. Aqui, ó. Vê. Aí, ó. Ah, o Nelsinho me deu um desse. Eu tenho. A dupla ali? Não, eu tenho o dali. A dupla não. Eu tenho aquele ali que o Nelsinho me deu. Legal. O Nelsinho ou do pai? Ah, não. Eu tenho esse. Você tem o do Senna. Não, o Nelsinho Piquet é o vermelho e branco aí, ó. Não, não. Mas posso falar? Não dá. O Diggins é um desgraçado, cara. Ele não merece. Diggins é gente boa. Ele já me roubou o boneco do Martin McFly. Eu não roubei. Hoje, o boneco do Martin McFly tá valendo 60 mil dólares. Não, não, não. Não é essa. Não é essa. Não é essa. Deixa eu falar. Me devolve. Você tá acusando de roubo. Me devolve. Você tá acusando de roubo. Só um segundo. Eu não roubei porcaria nenhuma. Roubou. O que acontece é o seguinte. Ladrão. Era pegadinha a bola. Não vou levar o boneco, não. Era pegadinha. Era pegadinha. Do Martin McFly pra ele. Gordo ladrão. E eu fui entregar pra ele. Eu nunca li esse boneco, cara. É, não. Ele é... Como é que é esse boneco? Bota aí pra mim, Isaac. Como é que é o nome do boneco? Martin McFly. Martin McFly. De volta no futuro. De volta no futuro. Ah, sim. Aí ele me deu. O cara mandou pra você. De uma feira de game aí. De volta. Aí ele falou. Você acha que eu sou criança, seu otário? Você acha que eu vou brincar de boneco? Leva pra tua casa. Falei, tá bom. Aí eu levei o boneco. Só que hoje o boneco vale uns 9 mil reais. Que é edição limitada. E o Martin McFly tá pra morrer. Mas o Danilo... Ele já tá doente. Se ele morrer, vai pra 20 mil o boneco. Só que é meu. Eu ganhei. E eu tô pedindo. Me devolve. Não, não. Você ganhou de quem? Você me deu. Um fã. É um fã. Foi alguém que eu entrevistei. Foi alguém que foi no programa. Eu nem lembro, velho. E te entregou o presente. Aí ele foi lá e pediu. Aí você falou que não guia. Eu falei, eu não tenho 12 anos pra brincar de boneco. Depois fica acumulando essas coisas em casa. Então, você tá confessando que você me deu. Não, não. Não falei que eu te dei. Sim, você tá falando sim. Aí você falou. Se você não quer, eu falei. Então, eu te empresto. Você falou, leva. Pode levar. Pode levar. Só que eu não falei se foi dado ou emprestado. Eu falei, leva. Depois você devolve. Só que eu pensei. O dia que eu pedir de volta, você me devolve. Eu tô pedindo. Então, só uma coisa. Eu não quero o Mário de graça. Tá. Eu peguei um troféu à imprensa do The Noite na pandemia. E tá em casa. Se eu der um troféu à imprensa pra vocês... Mas só que não é bem esse. É um bem mais caro. Esse aí é da McFarlane. Não, o meu é todo articulado, cara. Não, o boneco tem a roupa. Tudo perfeito. Skate. Que demais. Me devolve. É desse tamanho. Você não pode devolver, velho. Eu não vou devolver. O Lucas Silvio Silva, sabe? O Luciano Amaral. Ele deu um Hulk desse tamanho pro Danilo. Todo feliz. Aí ele no camarão. Ah, eu não vou levar isso, não. Aí eu publiquei. Aí ele me mandou uma mensagem. Nossa, ele deu o presente que eu dei pra ele. Luciano Amaral. Eu não dei o presente que você me deu pro Diguinho. Ele mandou todo triste. O Diguinho roubou. Assim como ele rouba tudo que eu ganho. É mesmo? Recentemente eu ganhei uma homenagem. Uma condecoração. Uma condecoração, certo? Do estado de São Paulo. Tava lá no meu camarim. Ah, que nós temos lá? Isso. O comendador. Ganhei. Não, essa foi recente. Ah, tá. Aí eu saí. Foi sexta-feira que a gente foi entrevistar o Terry Crews, que vai pro ar hoje. Uh, demais. Aí eu peguei e do SBT fui direto me apresentar em Jacarei, interior de São Paulo. Tá. Aí no carro eu falei, puta, mano, esqueci a minha condecoração. Deixei minha placa lá. A hora que eu saio do show, eu ligo no programa do Diguinho, ele tá com a minha condecoração no programa dele. Não, não tá. Ó, tô leiluando. Quem quer levar o filme do Danilo? Eu vendi por 4 mil. Vendi por 4 mil. E tem um... Luciano Amaral, eu não dei pro Diguinho. O Diguinho é igual carioca, velho. Ele roubou o incrível Hulk. Eu vendi por 4 mil reais. E você vai devolver. Não, e sabe aquela jogadora Key Alves de vôlei? Sei, sei. Ela deu uma camiseta, ela tava no auge da sensualidade. Tá. Aí eu falei no meu programa, tô vendendo. O cara pagou 3 mil, um punheteiro pagou 3 mil. É mesmo? E... Só que a camiseta foi dada pra mim. Então, mas eu peguei... Você largou a camiseta jogada no carro. Não, não. Eu peguei. Não, 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 não. Eu estacionei o carro. Tava jogado. Como que tá jogado um negócio que eu ganhei dobrado dentro do meu carro? E você abre a porta do meu carro e pega com a desculpa que eu deixei jogado. Mas tava jogado no chão, você esqueceu a camiseta. Eu tô vendendo uma bola de vôlei com autógrafos oficiais. Sinceramente, velho. Vamos fazer o leilão do show do Serginho. Mamute. Só gente foda. Não, tem ali, tem Giba. Giba, olha aí. O que mais tem? Tem a Massafu. Quanto vale essa bola? A Massafu. Deixa eu falar uma coisa, rápido. Só pra não sair no assunto do roubo, velho. Que é um ladrão desgraçado. O Bruno é gerente do bar. Vem aqui, Bruno. Por favor. Bruno é gerente do bar. É o fucking copo. Agora é uma miserável desse. Vem aqui. Agora é o casco. É, esse trabalho é pra você. Não, não, não. É lógico que ele vai. Dá a caixinha aí, Bruno. Senta. Senta aqui no meu colo. Explica pros caras o tipo de coisa que esse gordo ladrão rouba lá do bar. Não, não rouba pros do bar. Hamburgo que conserteiro. Calma, vou pegar. Pera aí. Calma aí. Melhor. Olha o tipo de coisa que o Diguinho rouba lá do bar. Detalhe. Só pra falar um negócio pra vocês. O Diguinho veio de Uber, tá? Certo. Aí eu cheguei e o Diguinho tinha entrado. Aí o Uber falou, ó, ele esqueceu a sacola no Uber. Só a sacola, irmão. Mostra aí sua sacola. Você esqueceu essa sacola no Uber? Não, não. Ele passou no bar antes, tá? Ele foi lá no bar antes. Ele paga os nossos funcionários. Eu fui pra ver o... Não, não, não. Não, você paga. Espera aí. Não, mostra aí. Você paga os funcionários, velho. Não, não. Eu fui pra testar a mesa de som pro meu show. que eu tô fazendo um quadro que é de rádio. Mostra. Que eu entrevista... Mostra o que você leva do bar. O fornecedor me deu. Não, não deu. Não deu, não deu, não deu. Não, não deu. Não, não deu. Então, você é filho da puta, né? Você vai mostrar. Você é filho da puta, né? Você vai mostrar. Mostra aí, ó. O Diguinho. Não, mostra. O fornecedor me deu queijo e me deu... Não. E me deu isso aqui também. Você paga. Você paga o ferido pra desviar estoque pra você, velho. Você paga. Sabe o que ele faz? Ele faz amizade com os caras da chapa. E os caras da chapa desviam queijo, mussarela. Ele leva o chapa. Ele leva isso. Mas assim, me deram. Me deram. Só que assim, os caras me deram. Que maravilhoso. Eles me deram e me deram o queijo. E os negócios que eles fabricam. Que meu dia. Que o Diguinho rouba a chapa. Aí você usa o chapa. Me deram. Você faz hambúrguer em casa, é isso, Diguinho? É, faz pra minha família. Trouxe o hambúrguer pra nós, caso quiser. Dá pra produção. Eu quero, eu quero. Olha, esse é o bolo do My Fucking Comedy. Conheça. Tá aberto quando, Danilo? Tá aberto de delivery todo dia. A gente abre de terça a domingo. O iFood tá aberto sempre, né? Tá aberto agora, né? No iFood você pode pedir My Fucking Comedy, é isso? My F Comedy Club. No iFood põe My Fucking Comedy Club. Hoje tem show. Tem show lá de terça a domingo. Várias sessões a mesma, na mesma noite, tá bom? Ó, eu vou lá. Eu vou voltar com o meu espetáculo agora. A casa é sua. Eu vou lá fazer um esquenta lá. Boa. Mas que dia que você faz lá? Eu faço quinta. Eu vou quinta lá fazer uma quinta. Vamos fazer lá? Vai ser um prazer. Você faz com... Diogo Portugal e Oscar Filho. E Oscar Filho. E... Tem problema eu invadir? Nenhum. Nenhum. Então beleza. E outra coisa. Olha, eu sou pidão, né? Aliás, eu tô todo sábado lá. Todo sábado às dez da noite, eu e palhaço. Aí tem... Cara, fica calma. É um presente que você vai gostar, tá? Você vai me agradecer pelo presente. Eu imagino. Tá? Não tem nada demais. É um presente bacana. Cara, se me prejudicar, você tá muito, muito na pior. Não, não. Não, não. Eu vou... Se me prejudicar, você tá bem na pior. Eu vou te acalmar. Quer mais um sanduba? Eu vou te acalmar. Não, não, não. Eu vou te acalmar. Você é ou não é um grande apreciador de artes? Mas assim... Depende da arte. Depende da arte. Então ele vai gostar, então. Vai. Você gosta de artes? Você é uma pessoa culta? Você... O pessoal não sabe. O Diguinho lê pra caramba, viu? É mesmo? O Diguinho lê. É uma pessoa culta. Que legal, cara. E, Diguinho, você é uma pessoa culta. Você gosta de cultura ou não gosta? Gosto. Então, esse presentão de aniversário... Então, essas perguntas que me abalam. Da última vez que você me perguntou se eu gosto de cultura, um cara esfregou pau nas minhas costas e no meu pescoço. Puta vida. Então, assim... Eu não gosto de cultura, meu amigo. Esse é o problema. Eu não gosto de cultura. O problema tá aí. A dança é uma cultura ou não é? A dança é uma cultura. E o cara tava dançando pra você. Eu não menti. Mas não é. Isso aí é dança de putaria. Não é cultura. É go-go-boy, é putaria. Dança. Não é. Não tem putaria, velho. Ah, não, não. Putaria é os olhos de quem vê. Pra quem não sabe, nós saímos de lá quase esfaqueados. É mesmo? A mulher do Igor quase esfaqueou ele. É verdade. Foi dando paulada nele até saindo da casa, porque ele levou as meninas e os go-go-boy. E a mulher tava com a faca assim pra mim. E aí? Bom, você acha que eu não tenho razão? Como é? Eu falei... Você lógico que tem. Lógico que tem. Lógico. Então, assim, é. Sempre me preocupa. Vai dar o presentezinho. Lógico, velho. Vai lá pegar o presente. Lógico. Diguinho merece, pô. Vai lá pegar o presente. Diguinho é merecedor. Caralho. Aí, ó. Cara... Opa, parece ser um quadro. Não tem nada demais, velho. Não tem nada demais. Pelo menos é algo material. Olha a vidinha, vai. Deixa eu ver se tá do lado certo. Vê aí, vê aí, vê aí. Olha isso. Isso. Tá aqui. É uma coisa que eu, com muito carinho, fiz pra você. Pra você deixar na parede da sua casa, do seu estúdio. Pra todo dia, quando você chegar em casa, olhar pra essa obra de arte e poder se enxergar nela, se admirar. Pra você, velho. Parabéns, viu? Obrigado. Parabéns, irmão. Fiz com muito carinho. É uma obra de arte pra você, tá? Olha, mas a moldura é bonita, hein? É, pra ele. Cuidado, cuidado. Segura aí. Ajuda aí, né? Ó! É, pra você sempre pendurar na sua casa. É um quadro danílogo. E sempre que você entrar lá, você vai lembrar de mim, você vai lembrar das minhas conquistas. Eu vou soltar, eu não quero. Não, não, não. Eu não soltar, não. Eu não quero. Sempre que você entrar lá... Eu não quero. Vou ficar com o quadro seu pra quem? Sim, pra você lembrar das minhas conquistas, pra você lembrar como eu sou uma pessoa importante. Sim, mas eu tenho que ter conquistas. Não, não, não. Você não tem nem referência na tua vida, você não fez um filho. Não, mas eu tenho um filho pra cuidar, meu filho vai cuidar. Você vai pôr na sua parede. Ó, que lindo. Sempre que você entrar lá, você vai lembrar das minhas conquistas, você vai poder me admirar. Quando você chegar de um dia cansado em casa, você vai lembrar e vai falar, o Danilo é a minha inspiração. Aí. É aqui que eu quero chegar. Júlio, por exemplo, se eu levar pra casa, eu vou tacar bosta e vou filmar ainda. Vou chapiscar isso de merda e vou filmar e falar, ó, passei bosta no seu parque. Você não pode fazer isso. Eu vou passar bosta nessa merda. Isso aqui é uma obra de arte. É. Eu não quero. Eu não vou levar. Não gostou do presente? Não, não gostei. Isso aqui é pra te inspirar. É, pera um pouquinho. É o seu aniversário, é pra te inspirar. É uma televisão daquelas, acho que isso aqui é fazer algum efeito. Da Philips. Ó, uma TV da Philips e um pedaço de bosta disso aí. Você acha que tem... Você não me admira? Você não é meu fã? Não, não sou. Eu não sou. Coincidentemente, eu caí lá no seu programa. Putz, eu sou. Eu sou mal agradecido, hein? Caraca, coisas da vida. Mal agradecido. A golpes da vida. Nunca mais te dou nada, seu filho. Mas eu não quero. Você é um filho da puta. O filho da puta é você, velho. Não é o miserável. Desgraçado. Porra, eu achei que ia entrar os Gogoboy aqui. Rolando a minha mesa nele. Não, não, não. Porque a última vez o Diguinho quase me matou. Eu quase tomei facada. Você sabia? Você foi mijar e ele tava nervosíssimo aqui. Você sabia que eu quase tomei facada, cara? De quê? Do Diguinho? A mulher do Igor? Falou. Na segunda vez. Do Flo. Do Flo. Eu levei os Gogoboy, depois eu levei as meninas na segunda vez. Ela apareceu lá. A mulher do Igor. Não, não, não. Sai, velho. É a minha cara que tá aqui. É a minha cara que tá aqui. Otário. É a minha cara que tá aqui. É a sua cara no meu pau. É a minha cara que tá aqui. É a minha cara que tá aqui. Ai, meu Deus. E aí ela ficou muito brava com você, então. Eu vou dizer pra vocês, é um dia tão gostoso. Eu por mim ficava aqui até 50 horas, né? Meu Deus do céu. O cheddar tá caindo, meu. Caralho, olha isso. Porco. Agora vamos... Vamos pros apelidos. Olha, velho. Você deu mais valor pro cheddar do que pra uma obra de arte que eu te dei, velho. E você é um mal agradecido do caramba. Ele amou o cheddar, velho. Já sabe que você vai dar o ano que vem, pronto. Cheddar. Né? Nunca mais dou nada pra ele. Ou um saco de catupiry também. É, é, é... Porque assim, sabe o que é louco? Eu imagino um cara, sei lá, jornalista, um cara que trabalha com isso. Ele vai, eles se frequentam, né, cara? Ah, claro. Esse é o lance. É onde você anda. É. É a sua turma, imagina. Cansei de pegar a cara lá no pânico e falava assim. Então fala que o cara é ladrão. Na época do auge. O cara não falava. Não falava por quê? Porque eu falei, daqui a pouco ele vai estar lá e vai estar, a galera vai falar pra ele. Você falou isso um dia, né? Qual é, irmão? Tá maluco? Né? Porque esse é o problema. Eu não vou assumir essa bronca, velho. É, é na turma, né? Não vai. É na turma. Tem mais filme aí, Danilo, vindo por aí? Porque eu tô sentindo falta, ou você cansou. Foi um inferno. Você fez uns bons, hein, velho. Não, aquele filme. Puta aqui, pariu. Os Terminadores do Além Contadoras do Homem. Isso aí? Isso é maravilhoso. Tá onde? Que plataforma tá isso? Ah, você vai encontrar por aí, eu acho que tá na Apple TV. Pra comprar ou alugar. Pra comprar ou alugar. Saiu do Netflix esses dias aí. Saiu do Netflix? Por que que saiu? Cara, tá muito difícil pra mim fazer qualquer coisa em streaming, cara. Por quê? Os caras nem me ouvem. Eu acho que é por causa de lacração e agenda, cara. Você para pra pensar, eu sou um comediante que eu tenho muitos anos de carreira, mantenho um público muito grande e engajado. Sempre em alto nível. Desde que eu iniciei, eu ainda tô em fase de ascensão, audiência no SBT, audiência nas minhas redes, as coisas que eu faço, graças a Deus, dá certo, graças ao público, dá certo. E aí eu chego, eu sou modéstia à parte, junto com outros amigos meus, mas sou um dos nomes, referência no stand-up comedy no Brasil, tenho uma carreira, abro um bar de comédia, ele dá muito certo. Sucesso. Tudo que eu faço relacionado à comédia funciona bem. Aí eu chego no Netflix, chego na Amazon, chego no streaming Star Plus, falo, vamos falar sobre um especial meu de stand-up? Não, 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 não. Aí você vê gente que você fala, quem é esse cara? Não sabe nem quem é. Mas faz. Então hoje também... Não, e o pior, o pior é isso, essas plataformas pedem, posso divulgar o stand-up do fulano no seu programa? É mesmo. Já aconteceu. O Dinguinho viu? Porra. Vem um streaming famoso, fala assim pra mim um dia, olha, eu tô fazendo especial de comédia com esse comediante, esse comediante, esse comediante, quero levar aí no seu programa pra divulgar o streaming e o negócio, eu falei, cara, todos esses comediantes que você citou são muito bem-vindos no meu programa. Já vem aqui, inclusive, né? Eles sempre vêm aqui pra divulgar qualquer coisa, mas uma pergunta que eu te faço é, você quer que eles vão no meu programa pra divulgar o especial de stand-up comedy? Significa que... Do teu streaming. Significa que você e o seu streaming reconhecem que o meu programa tem uma vasta audiência... É necessário pra cacete. Pra esse público. E por que todas as vezes que eu tentei conversar com você pra ter o meu especial de comédia nesse streaming, você disse que não dá? Ele falou... Mas peraí, eu sirvo pra divulgar, pra divulgar eu sou limpinho, pra divulgar minha plateia é limpinha, mas pra eu ter um especial meu de comédia aí não... Ah, não, mas é que... É que, veja bem, é que é muita polêmica, né? E não dá e... E o teu programa é o quê? Então, o que ele tá falando? Hoje o meu nome não é bem-vindo a nenhum serviço de streaming, embora eu tenha uma carreira que funciona bastante... Que situação, né, meu? Não, mas isso aí vai passar, se a gente... Eu sou um cara muito otimista, sabe, no sentido... Sobre o filme que você perguntou, que é Os Terminadores do Além, ele foi lançado no Japão, na França, na Inglaterra, Nova Zelândia... O Diguinho me trouxe DVD japonês lá quando foi, né? Caraca, a minha mulher trouxe, comprou três DVDs do Japão, aí eu fui numa loja, tem lá vários... Que legal! Vários DVDs. É um filme que ganhou muito prêmio em muito lugar do mundo e... Quais prêmios? Você lembra? Lá no Japão tem a locadora, tem o filme pra alugar também. Tem, tem vários aqui que eu posso... Pô, tem que fazer mais então, Daniel. O japonês é tão raivado. É, então. Aluga. Hoje eu tô... A gente tá conversando e talvez tenha em breve surpresa a respeito dos Terminadores do Além. Tamo... Dois. Dois. Vamos ver, vamos ver. Eu torço pra que isso aconteça. O roteiro tá escrito e... Mas de toda forma alguma coisa vai acontecer com esse material. Você vai botar todos esses malucos no livro? Você tá com uma turma boa no programa, meu irmão. Aliás, Bola. Pelo amor de Deus. Aliás, Bola, o que tão falando aqui no chat é que querem ver o Bola no Roda Solta, que é um quadro nosso. Ah, caramba. Tá todo mundo aqui. Bola no Roda Solta. Roda Solta, Bola no Roda Solta. Ó, você acabou de receber uma proposta aqui, ó. O senhor foi falar. Eu? Um diretor de um stream aqui, ó. É mesmo? Aí, acabou de te convidar aqui. Só pro cara topar falar comigo... Já é um grande negócio. Tá vendo? Eu falei isso pra você. Eu vou contar... Fala pra ele vir para o Play Plus. Vou correndo. Aí, Renato, aqui, ó. Mandou aqui. Eu vou contar uma coisa que aconteceu, Nuno, pra você ver como os caras baixam a cancela. Tinha os gringos de um streaming, do mais famoso que tem aqui, e eu tava conversando com um gringo. O gringo viu meus números e falou, a gente tá procurando conteúdo e você é um dos caras, tô vendo aqui seu programa, sua audiência, seus stand-up comedy, seus números, a gente quer que você faça um especial. E eu comecei a conversar com um gringo no meu especial de comédia lá. Só que foi bem na fase que esse streaming abriu o escritório no Brasil. E aí eu tava com um gringo, tava quase tudo fechando, ele falou, agora abriu no Brasil, continua tocando com eles. Foi pro escritório brasileiro. Quando chegou o escritório brasileiro, a cancela fechou. Acabou. Ninguém mais me recebeu, ninguém mais falou. Que absurdo. O gringo nem deve saber. Não deve saber. Não deve saber. Acha até que rolou. É. Acha até que rolou. Tá aqui parou, cara. Que situação, velho. Você já viu o Diguinho transando? Hum? Com... Não vi. Não vi. Bom, Rafael, como que ele ia ver o Diguinho transando? Já vi, já me falaram relatos. É mesmo? A gente frequentava muito Café Fotô, né? Café Fotô. Ia lá tomar café, é um lugar que tem um belo café. Sim, Belo Capucino. E o apelido do Diguinho lá, o Diguinho entrava, as garotas falavam, chegou o achatador de puta. Mentira. É verdade, esse aí é o seu apelido lá. Isso é um grande mentira. Você é um sanguíneo. Você é uma mentira, sério. Chegou a presa. A bobagem que você tá falando. E ele chegava, as mulher ficava louca, falava, quem vai chupar os peitos de quem hoje? Era uma loucura. Bom... Quem vai chupar os peitos? Essa é a situação desagradável. Pode, Guilho. Quem vai chupar os peitos de quem é o caralho, né? Se não acontecer, acho melhor você dar um break aí nas suas opiniões, que se eu começar a falar também, vai foder pro teu lado. Não, vamos ficar quietos. É melhor. É melhor. É melhor. Então, nunca viu, então. Sem coisa... Mas você já viu ele? Nunca. Dando um cutuco. Infelizmente, já vi ele pelado algumas vezes. Não é uma visão agradável. Mas camarim é normal. Camarim, camarim. Você tá meio casadinho agora, né? Sim. Meio? Mas antes? Antes você tava na loucura com ele? Na solteiríssima. Não, não tava na loucura não com ele, não. É, não tava não. Você é o cara discreto. Mas você não tem estilo de ser loucão, né? O que é quem é louco? Não, teve uma época assim. Eu não tô dizendo loucão de bebedeira de sair, de causar. Não, não, eu não bebo. Mas na época de rádio, jovem, você come muita gente, né? Sim. Você é um radialista. Sim. Você comia gente, na época do Axé Music. Passou, né? Passou. Daí você começa a enjoar, né? Tinha as lamberóbicas, eu tava na band. Eu ia ser até jurado de lamberóbicas. É mesmo? A história dele, do Marcelo Batista, junto. O cabeça, o cabeça. O Batista é lixo. Esse é bom, esse é fera. Esse é fera. O Marcelo, agora tá sossegado. Esse é fera, agora tá sossegado. Que bom. A mulher vai junto. Eu conheço o Batista desde os anos 80, irmão. Você sabe. Eu trabalhei com ele na Transamérica. O vagabundo que ele é. Mas onde ele vai, a mulher vai com a coleira. Vai. É, porque ele... Se soltar, irmão... Não solta esse cabeça. Já segurei muita ponta. Não solta esse cabeça. Pra ele. É mesmo? É, já... Segurou o pó já. Caraca. Segurou a pó já. Caraca. Eu não tô brincando. Eu já vi. Não tô zoando, cara. Eu juro por Deus. Eu já vi louco. Tô de rádio batendo punheta, cara. Não. Aonde? Não. Famoso? Na mesa? Na rádio? Na mesa? Mas ele viu o que você viu? No horarinho de... No satizinho que tu ouviu. É uma puta solidão. Também tô virando música. Hoje eu percebi o nome. O que eu te falo? Puta. Meu Deus. É verdade? Você não vai saber quem é. Você não vai saber. Você vai entender, hein? Puta, mas chamando... E o bicho era... Empinando a pipa? E o... A princípio você achou que era o microfone na mesa. É porque assim... Por que ele tá alisando o microfone? É, porque tinha um... Tinha um estudinho do Sati, da Jovem Pan. Que era o estúdio do Pânico aqui da China. Tinha o principal, é? E tem um vidrinho aqui, porque você viu o cara do Sati. Antes de eu entrar... Vidrinho você foi legal. Era um vidro grande até, né? Ah, eu dei só a pescoçadinha assim, ó. Que isso, cara? O cara com a manivela pra fora assim, ó. Situação. Então, mas o cara... Meio que veio de lado, assim. Não me viu, eu falei, porra, aí não, hein? Mas, caralho, o cara que faz... Nem tem pra cumprimentar, né, brother? Se entrar, o cara ia fazer assim, eu falei, porra, melhor não entrar. É que antes o rádio impressionava muito. Muito, muito. Fazia programa romântico, as mulheres ligavam. Não tinha rede social. Nossa senhora. Sem apelar a voz pra marcar um encontro. Outro dia eu tava falando em Quil com uma mulher, uma menina no ar. Acho que eu, sem querer, naquela pressa eu tirei do Quil. Ah, você vai bater uma punheta? E saiu no ar. Aí eu fiquei, caralho, fodeu. Aí eu fui vendo a censura, tava no meio da música do Michael Bolton. E aí, vai bater uma punheta? Mas ninguém ouviu. Mas acontece, acontece. Você mexe, mexe em mesa de rádio. Claro, claro. Você acha que você domina tudo de uma hora sem desce. Sempre dá uma merda. É, sempre dá uma bosta. É verdade. Você acha que você é o puta operador, aí dá uma bosta. Amanhã o Diguinho comemora o aniversário. É, amanhã é o meu aniversário, né? É isso aí. Quantos anos, Diguinho? 44. Ô, menino. Ó, caralho, tá cascudo já, hein? Adiantadamente, parabéns. Não sei se você é cidade, irmão. Sou um jovem. Sou um jovem. Quer tomar um vinho, Danilão? Quero tomar um vinho. Traz o vinho, vamos tomar um vinho. Tamo fumando o meu charuto. Hoje é o charuto do Danilo, o vinho. Hoje é um programa completamente desbundado. Daqui a pouco o Diguinho pelado, igual o Gordão da XJ. O quê? Ele vai fazer o cover do Gordão da XJ. Olha, bom número aí. Vai fazer o clipe com o Gordão da XJ. Vai fazer o eclipse. Eu visto um de sol, outro de lua. Você engorda muito, Diguinho. O Diguinho tem que se engordar muito. Ô, Diguinho, eu te dei um charuto meu de graça, se eu puder elogiar o meu charuto por quê? O que você tá achando do charuto do Danilo? Não, o charuto é bom. O charuto é bom. Não tem quem reclamar. Tem que separar o charuto da pessoa. A pessoa é um desgraçado, um animal. Esse é feito aonde, Daniel? Na América Central, na Nicarágua. Ah, legal. Capital Manágua. É, tá aqui. Nossa, Ivan Lins, meu. Essa música aí. A pior música que eu já ouvi na vida é essa aí. Diguinho, trouxe um presente pra você de aniversário. Ih, tá, mas aí sim. Já, já, já. Tá bom. É coisa boa, coisa fina. Não, eu não tô, a minha expectativa é zero. Eu tinha um presente que eu ganhei num monte de Google Boy se esfregando com creme. Então, eu já ganhei isso também. Então, assim, é bem constrangedor. Você tem que segurar pra não agredir a pessoa. Tem, tem. É complicado. E o cara é mais forte que você. Google Boy é definido. Você não consegue fazer nada, exatamente. Você vai gostar, já, já. É, velho. Se eles permitirem, eu trago o presente. Vamos permitir sim, Daniel. Obrigado. Agora, a gente tá falando da gente. Três anos. Quantos anos você tá no ar com o teu programa, irmão? São três anos de band, de talk show. Três anos de agora é tarde e dez anos de de noite agora. Caraca, irmão. Dez anos. Eu me lembro o dia de sair de lá, velho. Puta, Danilo. Foi uma saída meio doida, né? Foi. Foi um negócio meio do final do ano. Não foi uma virada. Foi. A princípio, todo mundo falava pra mim, não vai pro SBT. Ah, pra não ir? Não vai. Que o Silvio Santos muda de horário. Ele vai te contratar. Vai mudar a sede de horário. Vai mudar de horário. Depois vai fazer dois meses de programa, vai começar de manhã, vai sumir e vai perder. Mas aí, cara, eu deixei a decisão na mão de toda a equipe. Porque, a princípio, o SBT queria me levar. A ideia do SBT era minha... Só você? Só eu. Tá. Uma das primeiras propostas foi, vem pro SBT, faz o programa livre aqui, você. Eu falei, não, não, só me interessa fazer isso que eu faço com as pessoas que estão fazendo comigo. Que legal, cara. Ou vai todo mundo ou não vai. Porra. Aí, eles falaram, mas não tem grade pra ser diário. Falei, então, se um dia tiver... A hora que tiver, você avisa. Foi homem. Meu amigo. Foi homem. E aí, eu deixei a decisão pra todo mundo. Eu me lembro até hoje. A gente teve o último programa do ano, que foi aquela ceia de Natal que o Diguinho tava. Que teve aquele B.O.? Que deu aquele B.O.? Sim, sim, sim. Foi um B.O. Do Bianchi, o caralho. Do Rei Bianchi, o Auei. Sim, sim, sim. Tá bom, paramos por aí. Paramos por aí. Melhor parar por aí. Um dia eu vou publicar. É o programa de TV mais... Um dia eu vou publicar, eu tenho lá. Você tem o programa? Cara, a gente tem a Heluísa Faisol, que infelizmente faleceu. Ela pega uma jarra d'água, daquelas de vidro temperado, e joga na cabeça de outra participante, que eu não vou falar o nome, pra não processar aqui. Olha a bagunça. E abriu a cabeça? Não, quase, porque não acertou. Mas foi uma zona, velho. O Léo Lins, o Léo Lins jogou um pedaço de frango, agora que eu pego... Aí eu pego o peru, jogo... Foi uma selvageria, não foi? Não, foi. E realmente foi bem perigoso. Você tomou alguma paulada? Teve uns quatro seguranças que teve que andar, assim, foi aquele tipo pela Faisol, na época. Você foi... Porque você começou a falar mal do funk dela. Comecei a falar mal do funk dela, ela começou a ficar bem brava. Mas enfim, respondendo, aquele foi o último programa que a gente fez na Band, era o fim de ano. E aí, no fim de ano, eu chamei todo mundo no camarim, todo mundo do elenco. O Diguinho não era do elenco, eu tava como convidado, mas eu sempre chamava o Diguinho, porque eu achava que uma aberração ajudava na audiência. Ajudava na televisão. Porque eu vi o ratinho, eu vi o ratinho com o homem grávido. É, maravilhoso. Pô, eu tenho... O Gugu de um bisome mexicano. Um bisome mexicano. O Gugu. Pra quem é da mais antiga vai lembrar, o Gugu tinha o Bugalú. Bugalú. Um bisome mexicano. Lembra do Bugalú? Lembro. Pô, era o Diguinho, era você o Bugalú? Não, porque na época eu tava emagrecendo, eu emagreci bastante, então não... Se tiver imagem do Bugalú aí, Bugalú, Gugu. Vocês vão ver se não é o Diguinho. Aí o que aconteceu? A gente terminou aquela gravação, todo mundo sujo de frango, de comida, foi pro Camarim. E eu falei, hoje é a última gravação do ano, eu duvido que esse programa vá pro ar. E como vocês sabem... Você já sentiu isso? Não, aquele programa de Natal eu já sabia que não ia pro ar. Terminou o programa, eu já falei. Você já se ligou. Não vai pro ar. Mas vetaram o programa? Vetaram, a Denise me chamou lá e falou... A Denise. A Denise é de boa. Eu adoro ela. O Beto, o marido da Denise, trabalha com a gente. Por onde a Denise? Acho que tá lá, se eu não me engano. Tá lá na Band, a Denise? Tá por aí, é. Beijo, Denise, gente boníssima. A Denise tem uma grande parcela de culpa, porque o Agora é Tarde foi pro ar. Ela me ajudou bastante ali na... A culpa é dela, hein? Ela ajudou bastante, sou muito grato à Denise. Tanto que a gente aguenta o Beto no programa até hoje. Até hoje. Sabe que o Beto é o marido da Denise, né? Eu sabia, eu sabia. Aí, o que que acontece? A gente foi lá, respondendo agora a pergunta, fomos pro Camarim, e aí eu falei pra todo mundo, juntou todo o elenco, aí eu falei pra todo mundo, a decisão é de todo mundo, porque nós construímos isso juntos. Porque a gente decidir... É, aí eu falei... Eu tenho o receio de mexer em time que tá ganhando e depois perder, porque a gente tá... Pô, na Band a gente tava ganhando. A gente... Ia bem pra cacete, pô. Chegou a ganhar do João uma ou duas vezes na Band. Caraca. A gente ficava... Mentira, é verdade? Chegamos a ganhar na Band, não agora é tarde. Chegamos a ganhar. Era uma coisa inédita por ar na Band. E aí eu falei, e aí? Mas fica na mão de todo mundo. E todo mundo tava meio inseguro. Mas duas pessoas do elenco foram quem encorajaram a gente pro SBT. A primeira foi o Bacalhau, o baterista do traje. Sei. Ele falou, cara, a gente tem que ter ousadia, ir pra um lugar melhor. E se der errado, deu errado. Se deu certo, deu certo. E parte pra outra e vamos embora, né? E aí a segunda pessoa do elenco que incentivou todo mundo aí foi o Marcelo Mansfield. Que não foi... O Mansfield. Eu lembro. Ele não foi. Não foi. O Mansfield falou assim, não, tem que ir, lá o SBT é melhor. Eu lembro que ele falou, lá vai ter vaga de estacionamento com o meu nome. Isso é maravilhoso, né? Lá, 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 posso fazer pra... Enfim, o Mansfield e o Bacalhau foi o que encorajou, eu falei, então tá todo... Então vamos, vamos arriscar. E aí eu fechei. Só que aí nos trâmites o Mansfield acabou decidindo ficar na Band pelos motivos dele. E aí eu falei, legal, tá? O Diguinho, que é radialista, que é locutor. No SBT o Diguinho já foi contratado. Aí eu fui pro SBT e foi o Diguinho. Puta, que legal, cara. Entendi. Olha que... Isso 10 anos atrás. 10 anos atrás. E a gente não sabia se ia dar certo ou não. Será que é porque o Marcelo é velho, Danilo? Não, é porque tem cuculhão. É, algumas coisas. E caráter. Caráter. A gente cresceu num momento que a gente... Sabe o que é? É, é... Vai parecer frescura, eu vou falar agora, mas... Depois que nós ganhamos um pouquinho de dinheiro, por exemplo, a gente vai beber um vinho, nós não aguentamos mais beber vinho ruim. Porque nós experimentamos como que é um vinho bom. Coisa boa, é verdade. Deu upgrade. Exato. A gente cresceu nos anos... Fim dos anos 70, anos 80, anos 90. E a gente sabe o que é bom. A gente sabe o que é engraçado. A gente sabe o que é divertido. A gente sabe o que fala com o povão. A gente veio de um lugar onde estão as pessoas reais, as pessoas normais. A gente ia pra escola comentando o Juca Chaves, o Aritoledo, o Gio, o Costinha, o Jocanizio. O porra, o Guilherme fez com o Zé Caebi lá, ó. É, o Goliath, o Goliath. Nós temos a referência do que é comédia. Porque nós crescemos nos anos 80. Nós temos a referência do que é comédia. Comédia livre e comédia engraçada. Então, assim como a gente, depois que experimenta um bom vinho, prefere não beber vinho do que beber um vinho ruim, quando a gente cresce, nos anos que a gente cresceram, com o conteúdo que a gente cresceu, mas de filme americano, comediante americano, comediante brasileiro, eu me recuso a fazer qualquer coisa que seja se dobrar uma agendinha e perder a graça. Eu prefiro não fazer. Você tem razão. Não, eu concordo em número de grau. É porque eu vou sentir que eu não tô fazendo comédia. É. Eu tenho que fazer nhé-nhé-nhé pra ganhar... Medinha. Medinha. Medinha da turma. Então, vira meio que a natureza. Então, não é um esforço que eu faço. Pelo contrário, cara. É todo dia eu achando que eu vou ser demitido. E tem convidado que sai do The Noite e fala isso vai pro ar mesmo? Isso que eu não entendi também. Tipo, se alguém já pediu pra você tirar alguma coisa. Algum convidado. Não, convidado... Ó, convidado já pediu algumas coisas, sim, pra tirar do ar. E a gente sempre respeita. Porque, assim... Ali também é... Eu sou muito grato às pessoas que vão lá. Ali é um... Eu sou um anfitrião. Perfeito. Um anfitrião... Deus bom ainda. Um anfitrião educado respeita a sua visita. Então, se o convidado fala tira aquela parte, tira aquela outra... Eu não tô lá pra ferrar o convidado. Eu tô lá pra tentar ser divertido. Então, eu respeito, sim, o convidado. Mas também é o nosso desafio tentar fazer a coisa aí no maior limite possível sem o convidado pedir pra tirar. Terminando, o convidado falando. Foi legal. O último constrangimento, assim, que eu destaco, o Ronaldo Esper. Olha, que coisa terrível foi aquilo. Desde o corredor dos bastidores até a entrevista. Se você ver a entrevista, o clima é horroroso. É horroroso. É verdade. Mas você, ele tinha tomado a surra já? O Ronaldo... Não, foi depois que aconteceu isso. Depois que ele apanhou lá. É, exatamente. Os lados bandidos entraram na cara dele. Cara, é um negócio assim. Ele deu a entrevista no outro dia, bateram nele. Foi um dia depois da entrevista. É, foi um dia... Um ou dois dias depois. Ah, foi depois que... Mas ele não podia estar meio prejudicado? Não, ele não tinha apanhado ainda. Não tinha apanhado ainda. Prejudicado, prejudicado. É, é. Eu sei que o Ronaldo Esper chegou, o Diguinho viu. Ele chegou no corredor e falou, Danilo, deixa eu te falar uma coisa. Danilo. Tudo horrível. Olha, a pauta horrível de uma falta de agratividade horrível. Já mandou essa? Aliás, o programa muito ruim. Para, velho. Só que eu achei engraçado. E o detalhe é que ele deu a entrevista pra aquela pauta. Ele pautou os pontos antes. Entendi. Eu falo isso na entrevista. É, mas você falou. Vai ver que ele não ia com a tua cara. Uma vez. Não, ele já me deu bem galada na rua, porque lembra que... Olha, a gente era da rua. O pânico... Sim. Pânico ia pra rua, ia pra rua. E um dia, como se enqueceu, eu fui pra rua e fui falar do vaso. Que vaso? Ele me meteu bem galada. Me bateu com a bengada. E ele jogou a plateia lá embaixo, porque ele ameaçou processar cada um que falasse do episódio do vaso. Ele falou, quem falar, eu processo. Caraca. Ficou um clima muito difícil. Você sabe que uma vez eu tava no aeroporto, indo viajar. Aí, de férias pros Estados Unidos. Aí, encontrei ele no aeroporto, assim, pra embarcar. Ele, tudo bem? Aí, eu falei, tudo bom, Ronaldo? Tudo bem, João. Pra onde você tá indo? Aí, eu falei, eu tô indo pra Las Vegas. Aí, ele falou assim, que bom, né? Não tô indo pra aquela cafoniça de Miami. Que lugar cafona. Se tu for para Miami, nem me fala. Nunca mais você fale comigo, viu? Desse jeito. Assim, Dedeiro Bodo. Ele é um ótimo personagem. E ele tem razão. O Vesgo tá lá, caralho. O Vesgo se orgulha de não estar em Miami, né? Ele não fala que ele é Lodedeio, é do lado. Del Rey. Boca Raton, Boca Raton, Boca Raton. Boca Raton, Del Rey. Um beijo pro Rodrigo. Um beijo, um beijo. A audiência sempre fala com ele. Ele é Gabi, Laurinha. Aliás, na entrevista do Ronaldo Esper, lembra, Diguinho, que no meio da entrevista você dá uma comida de rabo? Foi pro Alex. O Lachou, ele falou, e se falar de novo de vaso, eu vou embora daqui agora. Eu cago. Tá bem. Vamos mudar de assunto. É verdade que o Clodovil, você ganhou um processo do Clodovil, ele falou, ganhei, depois que o Clodovil tava morto. Eu falei, mas o que um morto tem pra te dar um vaso? Nossa. Genial. Mas jogou. Foi pro ar. Jogou o clima lá embaixo. Se você fizer uma cagada, o vaso é o melhor lugar? Mas, tipo, é um bagulho que eu não entendo. Vamos supor, se eu não vou com a tua cara, por qualquer razão, não vou com a cara do Diguinho. Cara, se você me chamar pra ir no teu programa, eu não vou, cara. Óbvio. Óbvio. Eu não vou falando um gol daquele cara, eu não vou. Mas eu... Pô, eu vou lá pra avacalhar o bagulho, irmão. Mas eu preciso dizer que eu acho muito divertido o Ronaldo Esper avacalhando. É, é uma figura engraçada. Eu me divirto, eu me divirto. Vamos trazer ele aqui, bota? Com a gente, ele sempre foi muito gente boa. Vamos trazer ele aqui. Agora você me instigou a trazer o Ronaldo. É demais, demais, demais. Traz? Eu gosto dele. Traz ele. Ronaldo? O Ronaldo, porra. Pô, e ele gosta de mim porque eu imitava. Você fazia? Sim, aí ele falava assim. Vem cá, quem te se vestiu, tá uma merda. Eu não sou assim. É isso. Eu não uso leque. Aí eu falava assim, pô, mas eu tenho que compor alguma coisa. Vamos trazer o Ronaldo Esper aqui. Vamos lá, eu gosto dele. Pô, a gente conhece o Ronaldo Esper. Antes do... A gente entrevistou o Ronaldo Esper. Antes dele entrar nesse hype de televisão que ele fazia as alfinetadas. Eu só fazia a roupa. Você vai lembrar, foi no Pânico, ele foi lançar uma boneca Suzy. Isso mesmo, com a roupa dele. Ele tava muito no hype. Ele tinha feito a roupa da boneca. A Suzy, a boneca Suzy fez uma linha Ronaldo Esper. O cara, tipo, era o cara número um. Aí eu conheci o Ronaldo, a gente conheceu o Ronaldo ali, porque ele não era esse cara televisivo. Foi isso mesmo, sim. Ele tinha um ateliê ali, subindo a Paulista na rebolsa. Mas ele devia gostar de vocês porque o Clodovil não gostava de vocês. Não, ele se odiava. Aí ele devia gostar. Por causa da sandada da humildade. Aí, por tabela, o Ronaldo Esper não gostava do Clodovil falou, o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Pode ser. Isso aí é fato, né, Danilo? É fato. O Clodovil... Acho que eu já contei o porquê que o Clodovil... A gente fez merda com o Clodovil. Por que que rolou a treta? Por quê? Porque o Clodovil, ele entrou na rede de TV... Por que você tá em televisão? Vocês estão em televisão, sabe como é que é. Quando você tá num canal e tem uma estrela do canal, se você chega forte, essa estrela se incomoda. Sim. Tem isso na televisão, né? Você tá ligado com o que eu tô falando? Chega com os pés no peito, irmão. É, eu tive problema, assim, com uma pessoa de uma televisão, sabe? Que é o rei da televisão, e aí ele se incomodava e veio... É. Fui cumprimentar o diabo e três vezes ele não me cumprimentou da TV. Eu sei, eu conheço. É. Ele tá se dando mal hoje em dia. Aí eu fui... É, normal, né? Eu fui cumprimentar... Aí um dia ele veio me cumprimentar e eu não cumprimentei ele. Aí não pode. Aí não pode. Aí a vossa majestade... A vossa majestade surtou e tal. Fica indignado, né? Mas tudo bem. Mas tudo bem. Mas o Clodovil foi o seguinte. O Pânico tinha estreou em 2003, em outubro. Acho que em fevereiro de 2004, o Clodovil foi contratado pra fazer a tarde a sua. Foi. Foi isso mesmo. Aí o Emílio, com aquele jeito fino... Ó, tem que ir lá, caralho. Vamos dar as boas-vindas pro cara. Eu não vou, eu não vou. Vai lá. Vai o Carioca e o Ceará. Vai lá. Foi isso mesmo. Vai vocês dois representar o Pânico. Vai dar as boas-vindas pra ele. Aí o Ceará foi de Clodovil. Puta, aquela puta dentadura. Então ele foi chegar no programa ao vivo. Aí a bicha ficou puta. Puta, puta. Não, tá... Eu e o Ceará esperando toda a casa. Você não tá entendendo. Pra receber o cara. Sabe qual é ou não? Sim, sim. Todo o elenco da RedeTV, sabe? Para, 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 para. Assim, toda a galera pra receber o Clodovil. Quando ele olhou a gente, ele falou assim, o que vocês estão fazendo aqui? Ao vivo, o cara mandou. Foi assim mesmo. O que vocês estão fazendo aqui? Falei assim, a gente veio te dar os parabéns pela chegada do programa. Não gostei. Quem é esse cara aqui? Era o Ceará? Eu monto com os dentes no queixo. Você não tem o menor talento. Foi isso mesmo. Mano, ele destruiu a gente. Ele arregaçou. O programa de vocês é horrível. Tipo o Ronaldo com você. Mal gosto. Eu acho péssimo. Não sei como é que a TV contrata vocês. Eu, caralho, mano. Você vai lá pra prestigiar o cara. Uma tijolada tá na outra. Ao vivo o cara te mói, velho. Na casa dele. Moeu mesmo. Mas é uma coisa igual. Aí fudeu, né? O clodovil briga com os caras errados, né, velho? É igual o Pernalonga. Ele não quer briga com ninguém. Aí você vai arrumar briga com ele e agora não para. Não arranja treta com o Pernalonga. É isso. Exatamente. Mas sabe uma coisa que eu vou falar que você disse? Pô, você senta na TV. Cara, eu de verdade eu não te vi isso no SBT não, cara. Quando eu cheguei lá, a gente já chegou bem, né, Diguinho? A gente já tava tentando a audiência. Sim. Portioli, Ratinho. É uma puta pessoal legal que tem lá, né, meu? Todo mundo foi gente boa, cara. Ali todo mundo é gente boa, cara. Pois é. Também pode ser porque meu programa é num horário. Que ninguém quer, ninguém assiste, então foda. Bota domingo, 5 da tarde. Ah, mas eu acho que não, Danilo. Não, mas eles foram muito... Essa galera é gente boa demais. Muito gente boa. Tchau.